Aí você pega o teu corretivo, a tua esponjinha pequenininha, tá? E vamos passar na nossa pálpebra, que é pra fixar todas essas sombras que eu vou usar, tá bom? Se não, não fixa, tá? Se você não passa o corretivo na sua própria, aí sabe o que acontece? Sabe quando você passa a sombra, na hora tá bonito, dali uma hora não tem mais nada? Você fala, ah, não sei o que aconteceu, não sobrou nada, a sombra sumiu, não é que ela sumiu, ela não fixa, né? Então, precisa passar o corretivo na pálpebra pra ela poder fixar a sombra que você vai passar e a tua sombra durar o dia todo ou a noite toda. A Cilê perguntou, na pálpebra tem que passar o corretivo mais claro? Eu gosto de passar um pouquinho mais claro, pra realçar as cores das sombras que a gente vai usar, porque a gente sempre tem... É pena, já fiz nos dois lados, mas a gente tem olheira. A gente tem aqui que parece que tem uma sombra marrom já e aqui é mais clarinho, então você esconde isso, você camufla e quando você entrar com a sombra, ela fica toda por igual, fica bonita, tá bom? É legal você passar um pouquinho mais claro sim, tá? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Obrigado.